Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui da vida da Valdisneia E vamos rever aqui o que aconteceu, porque eu tenho um tempinho que eu não jogo com a Valdisneia Ó, a gente tem o Gaston, a Mal, a Ivy e a Uma, que estão criancinhas E a gente tem também a Malévola e a Rainha Má, que acabaram de nascer Então a gente tem esses dois recém-nascidos que eles estão aqui no cantinho As nossas duas novas vilões aqui na nossa casa Então gente, vamos começar sem mais enrolações, né? A casa da Valdisneia tá mais pura bagunça Tem umas pinturas aqui Ó, e lembrando que a Valdisneia mudou de visual, agora ela está gatíssima, né? Já era gatíssima, né? Mas a gente deu uma realçada na beleza dela Deixa eu ver se eu não consigo jogar fora É que é chato é isso, só quem começou a fazer o quadro, quem iniciou a pintura, pode jogar ele fora Muito chato Ainda mais pra mim, que tem vários escravos Aí fica difícil, né? A Malévola e a Rainha Má voltar... Mas por que ela estava na creche? Não entendi essa de creche, não Acho que eu tive que sair Eu não lembro Não lembro de nada que aconteceu Deixa eu amamentar elas Daquela alimentada nas criancinhas Ai, de bonitinho Ela tá querendo uma cama? Mas ela tem uma cama, minha misericórdia Será que ela não tem posse da cama? Ela tá assustada Entendi A Malévola vai vir aqui ajudar a garota que viu um monstro debaixo da cama Vou ver Vou rir feio antimonstro na caminha dela Agora você pode dormir, né? Pai de drama, Ivy Essas crianças dramáticas E esses quadros aqui também é de gente que eu nunca vi na minha vida Eu tenho que chamar meu clube da pintura Pra eles continuarem esses quadros Eu poderia fazer alguma coisa com esses cavaletes Eu quero me dar dinheirinho, amor Deixa eu iniciar aqui uma reunião Esse clube, eles pintam e limpam Acho que o outro, eles só consertam coisas pra mim Ai, tá chorando a criança Gente, eu tô ficando traumatizada com criança, sinceramente Porque, tipo Eu tô cuidando da minha prima esses dias E parece que bebezinho só fica tentando não se matar 24 horas Tipo, eu descanso o tiquinho A minha prima tá, sei lá o quê Subindo na cadeira pra ela tentar se jogar lá de cima Eu descanso mais um tiquinho Eu olho pro lado Minha prima tá enfiando o dedo na tomada E essas crianças da Valdes Neta me traumatizando Gente, acho que eu nunca vou ter... O que você tá querendo, meu anjo? Acho que eu nunca vou ter mini-meidinhas correndo pela casa Porque eu tô traumatizada, viu? 100% traumatizada com isso Então, olha A gente tem 4, 5, 6 A gente tem dois espaços vazios na nossa casa Na verdade, um espaço vazio Mas a gente pode sair pela cidade Conhecer o nosso novo pretendente E se sobrar alguém, né? Nossa, vamos dar um rolezinho Vamos pra um bar? A Valdes Neta nunca foi num bar Só tem um, né? Então vamos nesse bar aqui Gente, eu vou levar os antigos crushes comigo Pessoal A Valdes Neta vai seduzir os novos rapazes E leva os antigos pretendentes dela com ele Falei tudo errado Leva os antigos pretendentes dela com ela Aí eles vão falar assim Eita, sai daí, cara, é cilada Ela só vai querer você para ter um bebê Gente, pode isso não Gente, mas não tava de noite? Por que que tá de dia aqui? Gente, tá tudo alterado essa cidade 7 horas da noite E tá fazendo solzão ainda Gente, eu tô mal Uh, quem é você? Diego World já peguei Não, você não pode me dar bebês Infelizmente, né? Senão a gente pegava as moças também Gente, só tem mulher nessa cidade Não tem homem nessa cidade para o Valdes Neta procriar, não Nenhuma almazinha masculina Ó, pera, pera, pera Quem é você? Já peguei Minha misericórdia Eu acho que eu vou ter que destruir algum relacionamento Olha, tem alguém aqui Pera, pera, pera Você eu não conheço Opa, men Tem outro cara aqui Jere Já conheci o Jere Vamos conversar com esse Nossa, apresentação rude Ai, ai, minha miseria Oi, tudo bem com você? Qual é o nome dele? Ucu, pera Ucu, panipo, requequia Tá bom, cada um tem seu nome, né? Não vou zoar nem julgar Mas a gente vai conhecer esse carinha Tava escrito que ele é vendedor Vamos ver, mas ele vai cair aqui na minha lábia No meu jeito de sedutor Deixa eu usar uma flechinha do cupido aqui pra me ajudar Noite dos ursos Tô falando que hoje é noite dos ursos Ursos Eu cativei ele, ainda não Taca a flecha do cupido, Valdes Neta Pra uma outra grande ideia Ó Apaixonadinho Vou começar então Dar uma cantada nele Elogiar a aparência dele Do rapaz Nossa, você é um rapaz bonito Você é dojo Venha me dar um bebê Gente, mas não foge o cupanipo Eu não sei o nome O cu O cupanipo Olha, eu acertei, gente Eu sou muito boa Vamos dar um beijo Nossa, muito bom É como eu chamar ele pra mim A cara Não, não vai embora Ele tá querendo trabalhar Coitado Vamos dar pro encontro Fica aí Não, não foge Assim, o encontro vai ser na minha casa Sem nenhuma pretensão de... Né? Aí ó, por que que naquele lugar tava de dia Aqui na minha casa tá de noite? Gente Aí ele é tão grande Tem até fuso horário diferente Mas eu já vou meter o louco aqui Meter o louco aqui Ai moço Se eu te ativar de novo Que você não tá tão na minha mais Eu não quero só o bobo Eu quero Tentar ter um bebê Gente, olha O antigo crush tava ali Ele deu uma olhada Assim Aquela secada As crianças tão bem Espero que tenha funcionado Deixa eu já fazer o teste aqui Porque se não tiver funcionado A gente já tenta novamente Deixa eu ver Yeah Haha, funcionou Ai meu Deus Não quer conversar com ele Mas não Já cumpriu o seu propósito Na minha casa Já pode ir embora Ai, por que não tem como Amamentar a jovem criança? O que que tá acontecendo aqui? Ô criança Chispa da frente da sua irmã Vai dormir Deixa eu amamentar Amamentei Eu não entendi Por que que a outra Não tô conseguindo amamentar Meu Deus Criança Sai da frente da sua irmã Mas que bosta Vai dormir Ali, ó A criança vai morrer E a menina tá querendo Fazer gracinha com ela É de, né De não entender Cuidados muito eficientes Com bebês Olha Posso fazer tudo Adorei isso Não tem como fazer isso Com a outra, não Adorei isso De cuidados muito eficientes Com bebês Já faço tudo na criança Gostei Faz barba, cabelo, bigode E tira a fralda E dá leitinho Ah, achei maravilhoso Deixa eu dar um rolezinho Por aqui Deixa eu ver como tá a minha casa Tá uma porquera, né Deixa eu limpar esses bolos Eu nem sei qual Eu esqueci de olhar Aqui os negócios, né Mas deixa eu fazer Vaval Servir um jantar Um grande espaguetinho Ou a pior coisa É ter filho vegetariano Porque normalmente Eu vou dizer Eu faço comida Pra todo mundo, né Aí eu esqueço Que meu filhinho Querido vegetariano Super ativista E tal Os papões Não come carne Aí ele fica depois Passando mal É bem triste isso Queria ser uma mãe Sim, né Ser uma mãezinha melhor Fazer comidinha vegana Pros meus filhos Mas às vezes Eu esqueço total Que a comida não é vegana Deixa eu chamar Para a refeição Chamando todos Para a refeição Ah, encontro concluído Foi horrível, né Eu gravidei no encontro Dispensei ele E tudo bem Melhor encontro E o encontro mais rápido Da face da terra Vavó tá aqui Fazendo as tarefas Dos mesticas Eu acho que tá tudo bem Com todo mundo Tirando essa bendita Dessa criança Deixa eu meter uns cuidados Muito eficientes Nela aqui Gente, adorei isso Já faço tudo Na criança Não preciso nem adivinhar O que ela tá sentindo Vou aproveitar E envelhecer Deixa eu ver aqui Não importa Aqui no meu aniversário Não tem ali Mas eu vou envelhecer Acho que eu já passo Elas já nasceram Ó, tem bons dias Então a Malévola cresceu A Malévola vai ser irritável Tem que ser bem irritável Para atacar uma maldição na garota Só porque não foi convidada Pela festinha, né Então ela é irritável Ai, pera de brincar com ela Meu Ela ficou até de cabelo roxio Tá igual a Mal Mas não É a Hayama A Hayama vai ser Independente Vamos arrumá-las então Deixa eu fazer os códigos aqui Para eu conseguir arrumar Teste Chitizo E caso Edite Mote A gente clica com o shift Modificar no que ele achei Vamos arrumar então A Malévolinha E a Rainha Mamalzinha Ah tá Achei que ela tinha um sumido De fazer a terra Tá Malévola Malévola Tem cabelo preto Esse acho legal Este Já tem um chifrinho, né Ah Ah, não Tadinha Vou zoar com a cara da criança Não Sim, tá bom Vai Uma toquinha preta Vamos colocar um vestidinho preto nela Será que eu acho? Tudo pretinho Achei E agora vamos colocar um tênis preto Olha, tipo Ele é fofo Agora vamos arrumar a Rainha Má Rainha Má também tem cabelo preto, né As duas vão ficar bem gêmeas Deixa eu ver se eu acho algum acessório diferente Para colocar na cabeça dela Pior que eu nem tenho uma tiarinha Nem nada do tipo Deixa eu ver os acessórios A orelhinha Meu Deus do céu A xuxinha Que fofa Ah, aqui ó A tiarinha Achei Deixa a Rainha Má com essa tiarinha ver Tinharinha Com essa tiarinha vermelha Não lembro da roupa da Rainha Má Cadê a Rainha Má na minha estante? Não, não tô achando Achei A roupa dela é roxa? Meu Deus, nada a ver Tô confundindo a garota com a branca de neve Uma roupa roxa, então Roupa roxa Ah, essa rola, ó Esse roxo assim, escuro Tem sapatinho preto Deixa eu ver se tem outro tipo de florzinho Ah, essa azul tá Tá show Ótima Rainha Má Fechamos nossas little criancinhas E Valdeznéia já tá carregando a próxima criança, né? Eu tenho que pensar no nome Faltou o Ad de vilão Faltou a Ursula Foi fazendo os vilões Ai, meu Deus, bugou a criança Com certeza é a Toquinha Pera aí Pronto, então Arrumei a Malévola E a Rainha Má A Malévola é essa daqui toda de preto E a Rainha Má é a de roxinho Então estamos aqui Nossa, o cara veio encher meu saco Esses moços têm que entender Que nossa relação é de apenas uma noite Só de apenas uma noite, meu anjão Mas não Eles acham que é um relacionamento eterno Ficando na minha casa Ficando presente pros meus filhos Mas assim que funciona Tadinho A Mal tá triste O que foi, Mal? Ah, mas do nada Que falsa Tava... Tava mó triste E depois mete um sorrisão no rosto Deixa eu ensinar pra ela uma lição valiosa Ah, eu tenho que melhorar eles na escola, né? Pra eles poderem envelhecer Ninguém fez tarefa de casa Faz tarefa, faz tarefa Faz tarefa, faz tarefa Todo mundo tem que fazer tarefa Eu sou uma péssima mãe Você já fez a tarefa? Para de conversar com ele Gente, para de conversar Só faz a tarefa Não conversa Pronto Tá, a vovó precisa de quê? Essa minha bibelôzinha Certamente não é de pintar na vovózinha Você precisa ir no banheiro Precisa dormir Tudo indo pra escola Ainda bem que deu tempo de terminar Meu Deus Olha O encapetamento O capotado tá meio bugado O encapotamento Dessas crianças Meu Deus Deixa eu falar pra ela não fazer bagunça Pronto Pronto Ai, que bonitinho Ela se abraçando Meu Ai, chora não Deixa eu ensinar ela a dizer por favor e obrigado Você é uma vilã educada, né gente? Ser uma vilã é importante Mas ter educação é mais ainda O que é que a querida Nossa, essa tá quebrada Tem que arrumar Pelo menos pra distrair as crianças Quer ver que ela vai dar um tapa no brinquedo? Gente, que bonitinha Ela tá só conversando por essa Eu não esperava Já ensinou? Eu acho que dizer por favor e obrigado É bem rápido disso Ensinar, né? Só falar Ah, por favor Obrigado E tal Deixa eu tentar acertar esse rolê aqui Pronto Já tem onde elas brincarem Pode brincar aqui, minha chuchu E eu vou fazer a Valval tirar uma sonequinha aqui Tadinha Toda cansada essa Valval Ninguém dá sossego pra ela Nem um segundo da vida dela Bonitinha Ela só é muito bonitinha Pena que a vestida ela tá bugada Olha isso Só funciona de perto Não, não quero não Deixa eu ver como que elas estão Tão bem Mas vou colocar elas pra tirar uma sonequinha aqui também Que aí elas dormem Gente, ela fica com o cabelo branco Ai, tá bom Ela, a pessoa tá com correspondência Ai, meu Deus As crianças voltam naquele estado Calma Tá porca, garota Ele também tá porco Ela também tá porca Nossa, tá tudo quebrado aqui Vai tomar uma ducha E faltou um banheiro pra uma tomar uma ducha Deixa eu ver aqui Falar pra uma tomar banho no lugar desse Menina Que banho demorado, menino Ele pode dormir, né Vai dormir Gente, todo mundo mudou de cabelo A cor do cabelo Que zoado isso Mas a Alma vai dormir também Ai, meu Deus Toda hora essas crianças têm... Tem medo Vai conversar com o bicho? O bicho é seu amigo? Vira amigo, viu? Pronto, olha só Você virou amigo dele A Alma foi dormir Ela tem que comer Porque ela tá com fome Gente, ficou tudo podre Deixa eu limpar Pegar uma pipoca pra ela Deixa eu fazer a Valval servir mais comida pra todo mundo O ruim é que quando a Valdineia fica grávida Ela fica mal muito rápido Aí me atrapalha de cuidar das crianças Não é fácil não, né, gente? Se fosse fácil não chamava desafio, né? Deixa eu limpar isso aqui Aí o que mais me irrita é que a bexiga dela Fica cheia rapidão Ela vai, vai, vai Bexiguinha de Valval fica Deixa eu dar uma... Ai, eu sei que eu não sou famosa, mas... Ó, segundo trimestre em 40 minutos Então, galera Ficamos por aqui no nosso episódio de hoje Nosso episódio que vem A gente vai conhecer o novo bebezinho da Valvaldineia E eu tenho que atualizar a lista aqui de baixo Só clicar aqui É no drive Ele tem um arquivo Uma lista completa Eu não sei se vocês conseguem ver Se ela tá pública Assim, na minha cabeça Ela tá pública Mas se vocês não conseguirem ver Deixa aqui nos comentários Que eu vejo como que deixa ela... Ela... Pública Jogo T-SIMs por 24 horas, gente Mas eu joguei T-SIMs por mais do que 24 horas A minha vida toda Que era, assim, uma revisão Nesse... Nesse troféu aí que eu ganhei Mas muito obrigada por assistir até aqui Galera, ficamos com essa casa Que tá um completo caos Mas já deixa esse like Se você gosta do desafio da Valdineia Se você quer que ele continue existindo E também se você caiu o vídeo de paraquedas Já se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra você ficar por dentro de todos os futuros De videozinhos da Valdineia E dos nossos outros quadros também aqui do canal Então é isso Um grande beijo pra vocês E tchau 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 Tchau